Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês aqui mais uma partida ranqueada Já peguei um ali no meio, miradão mesmo Ih, cara, meu Deus, Novak Novak não, viu, fi? Respeita, hein? Respeita, hein? Vem, vem, dá a cara mesmo pra mim Isso, garoto, vem, vem, vem mais um Tá achando fácil, é? Meio, 85, partiu Partiu, pega esse kill Ai, ai C4, C4, filho Boa Ah, moleque Que isso que é aí, gaguoto Bora tentar pegar outra ali, bora Janelinha Boa Boa Vou pro ar aqui, já que já tem nego no meio ali Eita, deu ruim Deu ruim Vem, vem, moleque Vem pro ar aqui Opa, tem bombo aí C4, né? Vamos lá Ah, você, c4 Vai ter um flash aí, caralho Peguei Pe, pe, peguei, peguei Cadê, 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 cadê Ixi, que susto Moleque deve estar na base Eu vou lá na base De jeito de rushar lá na base Bora, 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 ajuda Missão completa Missão completa Ah Você fez o ar Tá, tá bom 5 barra 0, né Beleza, vamos lá Sem afobação Caraca Granada de fumaça Isso, garoto Isso, garoto e eu vou dar a cara aqui vou morrer falei 18 hp moleque matou 7 barra 1 tá bom hein o moleque vai matar na gg é gg garoto só vai só vai leles que vamos lá vamos lá tentar pegar aqui ó ninguém de a será 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 que vai roxar acho que não viu acho que vai voltar do be atirando aqui do beta tá doido para matar alguém cara é a questão tudo fundo é eita que susto daí vou dar uma cara aqui né já tô com freg legal já dá para morrer voltou voltou ai caramba foi mal peguei tá bom 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 não tá não mas tá bom 9 barra 1 beleza vamos lá sem a formação tá muito fácil essa ranqueada aqui o opa desse cara morreu da base aí que que é sem jovem o cara doido para matar alguém ruxa b ruxa b tá desesperado mas não vai matar não que eu vou pegar o cara tudo da base opa tem um ali o tiro saiu dali jovem tiro saiu dali ó meio quer ver vai da cara e vai da cara não sabia sabia miradinho 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 é pouco outro e vai da cara vai da cara vai da cara não vai da cara não Cheguei, chupa, chupa, quebirupa, cadê o cara, ai, morrii, beleza, vamo lá, sem afombação, ai, ai, meu deus do céu, como é que eu errei esse tiro, time perdeu aquele round, se o tiro não tivesse tão torto, eu tinha matado, se o tiro não tivesse tão torto, eu tinha matado, fundo A, fundo A, bora, 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 fundo A, vamo ruxar aqui esse fundo A, acabar logo, acabar logo, eita, o moleque aqui, vou ficar na mira mesmo, mira é pra isso, né, cês sabem, né, ai, a, pegou, é isso aí galera, eu já queria agradecer a vocês que assistiram até aqui, tamo junto, tamo junto, é nóis, fui, e não esquece do teu like aí, que isso aí me ajuda pra caramba, eu fico forte, fico bombado, valeu!